Olá! Estão abertas inscrições para disciplinas isoladas do mestrado. Nosso mestrado é conceito 4 na CAPES, que é um conceito de excelência. Temos convênios nacionais, internacionais, intercâmbios com várias instituições do Brasil, da América Latina e do mundo. O aluno que cursa nossa disciplina isolada, ele pode antecipar algumas matérias para depois aproveitá-las como um aluno regular do programa. Os nossos ex-alunos, temos quase 70% deles ocupando cargos de liderança acadêmica nas principais universidades da região. O mestrado em Direito não é um curso apenas voltado à área acadêmica. Para as diversas carreiras profissionais, o mestrado também contribui muito para o aprofundamento dos estudos e para uma conexão com as discussões em nível global. Não perca essa oportunidade. Mais informações no site da FDSM. Legenda Adriana Zanotto